Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que trata de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho e direito previdenciário. Todas as noites, das seis e meia até as sete horas, logo depois do radar, a gente está aqui para tratar desses assuntos. E vocês, claro que vocês são as pessoas mais importantes desse programa porque vocês participam através de perguntas, através de questionamentos que fazem sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui diariamente. Evidentemente que as perguntas que são feitas sobre direito de família a gente trata no dia do direito de família e assim as perguntas do dia do consumidor, a gente trata nas segundas e nas quartas, do trabalho nas terças, do providenciário nas sextas e direito de família na quinta-feira. Vocês podem mandar as perguntas, os questionamentos de vocês através do nosso telefone que é 3230 e 1530, podem usar o nosso WhatsApp que é 984516352, o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br ou então a nossa página no Facebook, página do Consumidor em Pauta. Perguntem, perguntem à vontade que a gente sempre tem algum advogado, algum especialista, algum promotor, algum juiz aqui para responder as perguntas que vocês fazem, tá bem? Quando eu falo em especialista, eu falo em pessoas que realmente entendem da matéria que nós tratamos diariamente aqui no programa. Como é o caso de hoje, direito de família, eu trato com a doutora Yasmini Caron Alves. Boa noite, doutora Yasmini. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo ok. Muito trabalho, agora também é devagar um pouco, né? É, estamos retomando, voltando do recesso do judiciário, agora começa a bombar, né? Começa a bombar, pois é. E então nós vamos, imediatamente, para que a coisa não seja muito complicada e não demore muito, nós vamos tratar das perguntas que a gente tem para a noite de hoje. A primeira pergunta, doutora Yasmini, vem da Joyce, que mora em Alvorada. A mãe dela é filha de um homem casado com quem ela só teve contato uma vez, ainda criança. Faz dez anos que ele morreu, ela quer saber se a mãe tem direito à herança dele, embora seja filha legítima, ela acredita que a família dele não saiba da existência dela. Pois bem, nossa amiga Joyce, a sua mãe, ela tem a condição de ser herdeira, né? Uma vez que pacífico isso, ela registrada, né? A grande questão diz respeito a ela buscar, depois de tanto tempo após o falecimento do pai, né? Essa condição de herdeira. Ela vai ter que procurar os demais herdeiros, essa família que ele teve posteriormente, para ver se foi feito ou não o inventário. Se foi feito o inventário, nós vamos ter que pensar nesse inventário com uma partilha e a possibilidade dela buscar uma sobrepartilha, buscar o quinhão hereditário dela junto aos demais herdeiros e não mais ao espólido falecido. Machado, uma coisa que os nossos amigos e amigas que nos assistem têm que lembrar, um ditado popular muito importante, o direito não socorre o dorminhoco. Então, quanto mais tempo ela passar sem buscar essa condição de herdeira e a possibilidade de se habilitar nessa herança, pior é. Então, tem que ser para ontem, né? Nossa amiga Joyce. Não, é isso aí como em qualquer área do direito, né? Quem não pensa no momento exato, daí mais tarde não vai acontecer. Exatamente. A dona Eliane mora aqui em Porto Alegre. Ela vive numa união estável há 41 anos. Eles têm juntos uma filha de 39 anos. E ele tem outros dois filhos. Nunca se casaram. Ela tem 61 anos e está apreensiva com relação ao futuro, já que eles têm imóveis. Ela quer saber o que é contrato de união estável. Bem, o contrato de união estável, melhor dizendo, né? A escritura pública de união estável é um documento que os conviventes fazem para estabelecer, por exemplo, a data de início, o regime de bens, algumas questões vitais para essa convivência. Essa longa convivência que vocês têm aí de 41 anos, é muito importante colocar ela no papel, sim, ainda mais na presença de imóveis e de filhos, né? Tanto só teus quanto do teu marido. Então, vocês vão lá, buscam um cartório, estabelecem essa escritura pública de união estável e colocam ali o mais próximo possível essa data que vocês estão convivendo já há 41 anos, né? E busquem, então, estabelecer, por exemplo, o regime da comunhão parcial de bens. Isso é super importante porque vocês adquiriram em conjunto, né? A informação que tu nos passa é que tudo que vocês têm é adquiriram em conjunto, então, o melhor é colocar isso no regime da comunhão parcial de bens. Em relação, por exemplo, a direitos sucessórios, a tua filha vai herdar do teu quinhão e os filhos dele e a tua filha vão ser sucessores, eventualmente, né? Quando o teu marido vier a falecer. Agora, esse aí é um caso daqueles que a gente estava falando um pouco antes. 41 anos de união estável e só agora que estão preocupados em realmente... Consolidar, né? Consolidar. Documentalmente isso, né? Exatamente. Porque, de qualquer maneira, não vai ser muito difícil. Acho que quem convive há 41 anos pode facilmente comprovar que convive. Mas é interessante, assim, porque, olha, uma escritura pública de união estável, no caso de óbito de um dos companheiros, né? E esse companheiro ou essa companheira pode ser beneficiário do INSS, de uma pensão por morte, em vez de ter que fazer toda uma documentação, uma papelada demorada, é muito mais interessante. Vai lá, traz a documentação necessária e certidão de óbito, né? O comprovante em relação ao INSS e a escritura pública de união estável. Ganhou mais de um mês aí em relação a encaminhamento por pensão por morte, por exemplo. A justiça não ajuda o dorminhoco. Isso aí foi o que disse a doutora Yasmin. Pois é. Pois é. O Celso, essa pergunta ficou da outra semana, que o doutor Yasmin não respondeu, porque não tivemos tempo. O Celso de Porto Alegre está em processo de divórcio e agora foi despedido do emprego. Ele gostaria de saber se a ex-mulinha dele terá direito ao fundo de garantia por tempo de serviço e às verbas recisórias que ele vai receber. Pois nosso amigo Celso, a questão ela é bem singular, mas é muito comum hoje em dia, né? Então o STJ, ele já decidiu que o FGTS é partilhável sim no caso do divórcio. O que a gente gostaria que tu ficasse bem atento é em relação ao período. Muitas vezes, né, a pessoa, no teu caso, vamos imaginar, já trabalhava antes do casamento e continuou trabalhando mesmo após a data, né, que vocês se separaram de fato. Então tu tem que conversar com o teu advogado, com o teu defensor, para pedir que seja partilhável o FGTS somente do período que vocês realmente estiveram casados. Aquilo que tu trabalhou, né, para ti, sozinho, antes de contrair o casamento, é uma parcela do FGTS que é só tua, assim como após aquela data, né, que vocês estabelecem ali o fim, né, da convivência matrimonial. Em relação às verbas recisórias, a mesma questão é importante, porque como só foi despedido agora, depois da ação de divórcio já estar em curso, as verbas recisórias, elas não são partilháveis. O que pode incidir em relação às verbas recisórias é eventual estabelecimento de pensão alimentícia. Se tu já está pagando pensão alimentícia, ela também vai incidir nessas verbas recisórias. Mas se não estiver estipulada nenhuma pensão alimentícia, em relação às verbas recisórias, como aconteceu a despedida após a cessação da convivência, né, elas ficam imunes à partilha. Doutora Yasmin, essa questão do Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, na hora da separação, ela é comum? Acontece a seguir esse tipo de pergunta? Muito, muito, realmente. E é sempre resolvido assim, como a gente diz? Exatamente. Bom, nós conseguimos, né, um posicionamento do STJ. Imaginem quantos processos, né, não passaram pelos tribunais para chegar até o STJ, para que eles colocassem uma pedra em cima dessa discussão. Várias pessoas buscam o FGTS. Sei que muitas vezes o cônjuge ou o convivente fica em casa, né, auxiliando nas lides domésticas, preparando as questões, roupa, alimentação, cuidando dos filhos, enquanto o outro sai para trabalhar. Todo mundo pensa, né, assim, de um modo popular, ah, o fruto do meu trabalho é só meu, porque está assim lá no Código Civil. Sim, mas enquanto tu estava trabalhando, o outro estava cuidando da tua casa, estava cuidando dos afazeres, estava administrando um outro lado da tua vida, que era muito importante. Então, o STJ colocou FGTS durante a convivência, principalmente se for regime da comunhão parcial de bens. Vamos estabelecer esse como um marco importantíssimo. Se for regime da separação total de bens, isso, com certeza, o FGTS nem as verbas recisórias se comunicam. Mas vamos pelo regime legal, o regime mais usual, que é o regime da comunhão parcial. Nesse caso, sempre nós vamos ter a comunicância, e aí cabe a parte que se sentir, né, um pouquinho mais lesada em relação a isso, pedir o prazo, né, do casamento para poder dividir esses valores. É por isso que eu gosto desse programa aqui, e isso aí eu não estou puxando o braço para o meu assado, é que eu gosto de ouvir os advogados, os participantes do programa, sobre essas questões que são de extrema importância na vida da gente. Quanta gente ficou esclarecida hoje com a resposta que a doutora Iazmina acabou de dar, tá bem? Então, aproveitem, isso aqui é uma chance quase única que a TVE oferece aos telespectadores para que pergunte, questione e fiquem sabendo realmente o que vai acontecer. O Ronaldo mora na cidade de Parobé. Ele gostaria de saber o seguinte, doutor Iazmina, se der entrada até dia 30, com pedido de divórcio litigioso na Defensoria Pública, coro o risco de ser chamado para audiência quando estiver viajando, já que sai o dia 7 de fevereiro e retorna o dia 28. Se for chamado e não comparecer, perco a causa? Pois é, Ronaldo, vamos estabelecer por partes aí, né? A gente não pode especular demais. A Defensoria Pública, ela vai fazer, ela vai recolher os documentos contigo, buscar a tua história e aí fazer uma petição inicial. A Defensoria é a tua representante legal, ela não é o juiz. Ela vai ingressar com a ação por ti. Quem vai estabelecer a pauta de julgamento, a pauta de audiência, é o juiz. Então, só depois do processo distribuído, o juiz vai ter contato com a petição e com os documentos, aí que ele vai marcar a audiência. E a gente tem que levar em conta ainda, né? Que nem porque tu vai entregar toda a documentação dia 30, a própria Defensoria vai conseguir reunir os documentos, elaborar a peça e distribuir no mesmo dia 30 agora, de janeiro. Então, é interessante que tu pense um pouquinho em relação a isso. Tu pode sair, a gente está especulando, é claro, né? Mas um pouquinho mais tranquilo para as suas férias. Por quê? Além de ter que confeccionar a peça, além de ingressar com a ação, o juiz tomar conhecimento e marcar a pauta da audiência, do outro lado, aí no oficial de justiça, vai ter que fazer a citação da tua esposa. E isso pode demorar um pouquinho mais, porque a gente vai ter feriados de carnaval, outros eventos aí que podem retardar, né? Essa citação. Então, só depois dela citada, vocês vão ter realmente essa audiência de conciliação, essa audiência primária aí. Eu ia falar no dia, não é, senhoras e senhores, dos navegantes, mas dia 2 de fevereiro, eu não sei se... É uma sexta-feira. Lá em Parobel, acho que não é feriado. Não é feriado, né? A próxima pergunta é da Milena, que mora na cidade de Alvorada. Bom, Milena, existem várias ações que são consensuais e elas demoram um pouco, né? O trâmite na vara, ele não é só da tua ação, são de inúmeras ações, é intenso. E por vezes, né, ter ingressado em setembro e a gente está recém em janeiro, não é um grande período de tempo, mesmo numa ação consensual. Então, tu tem que procurar a Defensoria Pública, que é a representante de vocês, para ter informações do andamento desse processo. O mais importante ao procurar a Defensoria Pública é também que tu possa ter acesso ao número do processo e aí acompanhar o processo, por exemplo, pelo site do TJ. Se tu não quiser ir até a Defensoria Pública, por motivo qualquer, tu pode ir até o fórum com um documento de identidade e buscar uma informação processual. Ali, na distribuição, eles vão te dar essa informação processual, que é o número do processo, e em qual o vara tramita. E aí, tu vai direto na vara e pede alguma informação para o pessoal, os atendentes, o escrivão daquele cartório. O telespectador Pedro, ele mora na cidade de Vacaria e ele está precisando de uma cópia do processo de estabelecimento de pensão alimentícia. Ele gostaria de saber como deve proceder para obter essa cópia, doutorias. Bom, Pedro, a questão é bem simples, né? Se tu tem um advogado constituído ou está representado pela Defensoria Pública, tu pode ir até eles, né? E buscar essa cópia com eles. Se eles não tiverem, eles vão fazer carga do processo para tu teres acesso a fotocopiá-lo, então. Mas, eventualmente, se tu não tens advogado ou se esse processo já foi baixado, ou seja, já terminou, já se encerrou, tu pode ir com a tua carteira de identidade, junto ao fórum onde correu esse processo, buscar a informação processual, que é o número do processo, e na vara solicitar, então, uma carga para fazer cópia. Se esse processo não estiver arquivado, se ele ainda estiver lá guardadinho na vara, tu pode tirar xerox ali, né? Fazer essa fotocópia ali junto à vara. Se, por acaso, ele estiver arquivado no arquivo central, então, tu vai pagar uma taxinha para desarquivar, e num outro momento, num outro dia, quando ele já estiver disponível, tu vai lá buscar esse processo para fazer essa fotocópia. Só tem essas duas maneiras, colega. Assim como existem perguntas complicadas, às vezes, com mais detalhes, existem as perguntas com respostas simples, como essa. É que as pessoas não estão muito acostumadas, me parece, né, doutor Iazmini, a ter um pouco mais de trabalho. Perguntar, às vezes, é mais fácil. Como esse aqui, ele precisava saber como copiar um processo, e é uma questão absolutamente simples. Não estou culpando, Pedro, absolutamente não é isso. Mas tem pessoas que realmente não têm interesse em resolver as coisas por si mesmas. É que, às vezes, por isso que é tão relevante o programa do Consumidor em Pauta. Às vezes, falta essa informação para o nosso telespectador. A solução é simples, mas, às vezes, até por uma questão profissional, os profissionais não gostam muito de entregar o ouro ao bandido, não gostam de dar todas as informações. O que poderia ser resolvido facilmente pelo próprio Pedro, às vezes, cria-se todo um embaraço, ter que pagar uma consulta, e, às vezes, a pessoa não está nas melhores possibilidades econômicas. Então, tem tudo isso. Eu acho que o grande mote do programa é esse, auxiliar, trazer qual é o caminho, ou os caminhos mais fáceis para resolver, sem ter que, toda hora, buscar o judiciário. Tinha um apresentador, isso é antigo, tinha um apresentador que dizia assim, como eu gosto de fazer esse programa. Então, é o meu caso. Eu gosto muito de fazer o Consumidor, exatamente por isso. E eu tenho certeza que todo mundo que vem aqui, todos os colegas que vêm aqui, gosta de participar. E depois tem o seguinte também, assim como em todas as categorias, em todas as áreas, existem as pessoas que trabalham profissionalmente, e existem os espertos, claro. Evidente, o cara chega lá e diz, ah, isso aí dá um trabalho louco, vou ter que te cobrar tanto. E é uma coisa bem simples de resolver. Mas, tomara que no caso aqui não exista. A dona Solange, ela mora aqui, a doutora Solange, que não é a doutora Solange, que sofreu um pequeno acidente doméstico e está recolhida, não pôde participar do programa de hoje. Tá bem? Vamos mandar um abraço para a doutora Solange, pedindo que ela se restabeleça rápido. Prontamente, melhoras. A dona Solange mora aqui em Porto Alegre. Meu ex-marido fez um depósito judicial da pensão alimentícia que deve para a nossa filha. Gostaria de saber como faço para retirar esse valor. Bom, a primeira questão, Solange, é realmente averiguar, porque ele não pode ter feito um depósito judicial sem ter um processo. Então, vamos verificar se tem, existe mesmo esse processo, se tu já tens até, tu que ingressaste com o processo, ele que ingressou com o processo, qual é o número desse processo. E o teu advogado ou o teu defensor vai junto à vara, onde está ocorrendo esse processo, e ele vai fazer uma requisição ao juiz. Esse pedido que ele vai fazer ao juiz é um levantamento de alvará. E aí tu vai receber esses valores que supostamente, eventualmente, estão ali depositados. Essa pessoa aqui, Pedro, para não ser identificada, mas ela mora na cidade de Esteio. E ela diz o seguinte, o pai da minha filha, de três anos, não paga a pensão faz quatro meses, mas agora entrou com o pedido de guarda da menina. O processo que está em meu nome é sigiloso. E essa pessoa quer saber como faz para poder ver o processo. Nossa amiga anônima, primeira questão, vou puxar a tua orelha. Tu não pode deixar a tua filha sem a pensão alimentícia. Há quatro meses, tu não cobra a pensão alimentícia do pai da criança. Então, primeira questão, vamos buscar essa pensão alimentícia. Se ele ingressou, eventualmente, com uma ação de guarda, pedindo a guarda unilateral para ele, ou a guarda compartilhada, isso tu só vai saber de duas maneiras. Indo ao fórum, certo? Com a tua carteira de identidade, e buscando saber lá nas informações processuais se existe alguma ação. Ou ainda, segunda possibilidade, ficar esperando em casa, a citação vai chegar. Se existe uma ação judicial contra ti, a citação dessa ação tem que chegar na tua casa. Então, tu tem essas duas possibilidades. Te adiantar e ir até o fórum com um documento hábil, com foto, buscando, então, a informação processual. Daí, tu vai até a vara, onde está correndo esse processo, e te dá por citada, tira a cópia e tudo mais. E aí, busca um defensor público ou um advogado particular. Ou tu fica esperando em casa essa citação. E aí, tu vai descobrir do que se trata essa ação de guarda, quais são os termos, e constitui aí um defensor ou um procurador particular. Mas não pode deixar os alimentos da tua filha parados. Tu tem que buscar a execução desses alimentos. Quanto mais tempo tu deixa passar, mais difícil vai ficar para esse pai adimplir essa conta. E a única prejudicada é a tua filha. O Renato, que mora aqui em Porto Alegre, diz que é casado há 10 anos em regime total de bens e está se separando. Gostaria de saber se tem que dividir com a ex-esposa dele os bens adquiridos antes e durante o casamento. E se ele terá que pagar pensão alimentícia para ela. Bom, aí a questão está um pouquinho complexa. Vamos estabelecer. Se o regime total de bens que o senhor está se referindo é o regime da comunhão universal de bens, todos os bens de vocês, aqueles que tu já tinhas antes do casamento e aqueles que foram adquiridos na constância são partilháveis, certo? E se houver necessidade por parte da tua esposa de uma pensão alimentícia, ela tu podes ofertar ou ela pode vir a requerer. Agora, se o regime é da separação total de bens, aqueles bens que tu tinhas antes do casamento são exclusivamente teus, nunca serão partilháveis. E os bens que você, que tu venha, tu tivesse ao longo do casamento a intenção de adquirir ou adquiriu no teu nome, ela terá que provar que foi também com um esforço comum que ela trouxe onerosamente ali uma herança dela, algum aporte financeiro para adquirir esses bens. Então, os bens havidos antes nunca vão ser comunicáveis. E os bens que eventualmente tu adquiriu junto ao casamento só serão partilháveis se ela conseguir comprovar. É diferente do regime da comunhão parcial de bens. Pois é. Chegamos ao final de mais um programa Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito de família. Tenho certeza absoluta que os esclarecimentos da doutora Yasmini deram a vocês a chance de saber um monte de coisas, não só os que perguntaram, mas os que estavam assistindo ou que estão assistindo ao programa. Doutora Yasmini, muito obrigado por mais uma participação em Volta Certo. É um privilégio participar. Como hoje foi uma questão de doença da doutora Solange, mas com alegria para todos nós e o desejo de que ela se recupere logo. Prontamente. Muito obrigado, doutora Yasmini, muito obrigado a todos vocês. Amanhã eu estarei aqui às seis e meia para tratar de direito previdenciário. Comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti